Olha só, a gente se conhece muito bem, as coisas boas e como dar nos nervos uma das outras. Eu queria me divertir com as minhas amigas, mas acabei me deixando levar pelos planos e estraguei tudo. Se quiserem esquecer e voltar pra casa, eu não vou me ofender. Eu só quero que a gente pare de brigar. Ei, foi mal por me empolgar com aquelas tralhas de acampamento. Eu também sinto muito. Devia ter dito pra você que eu não gosto de acampar. Aliás, eu nunca vou gostar. Bom, já que estamos sendo honestas, eu não sobrevivo sem aquela bolsinha elegante pendurada em mim. Eu preciso das minhas coisas. Foi mal por achar o seu plano bobinho. Os seus planos não são nada chatos. E eu sempre me divirto quando estamos juntas. Mesmo se for pra aprender a fingir que é legal. Então, quer dizer que ainda querem fazer o retiro? Sim! Se todo mundo gostar de mim de novo. Vamos logo pra árvore. Eu já deixei todo o acampamento arrumado. Que lixo todo é esse? Melhor que a toca de um texugo. Se bem que... Peguem logo os elementos! Assim que tivermos o poder dos elementos, ninguém, nem mesmo sua majestade, vai nos dizer o que fazer. É só seguir a minha deixa, certo? Se aquilo é meu... Ups, eu me desculparia, mas eu não quero. Como se apreve, eu criei você! Suas contas! Vocês estragaram tudo! Os servos sempre falham no final. Pode esperar, Twilight. Eu terei a minha vingança! Só pode ser brincadeira! Esse foi o pior dia de todos! Vamos lá, pessoal! Dá pra arrumar esse acampamento rapidinho. Falou como uma verdadeira campista. Ah, não exagera. Quer saber? Se podemos sobreviver a um dia assim, eu acho que a nossa amizade é forte o bastante pra lidar com qualquer coisa que o mundo mande pra gente. E aí E aí Obrigado.